Hoje em dia não é preciso ir para o estrangeiro para ter uma carreira interessante no setor aeronáutico, isso já é possível fazer-se também aqui em Portugal. Um fator também muito importante é a questão do setor aeronáutico ser um setor que privilegia muito a tecnologia, projetos inovadores e, portanto, é mais uma característica que leva a que o setor aeronáutico esteja numa posição de destaque neste ranking. É sempre muito bom estar presente neste tipo de estudos. Este ano, pela primeira vez, entrámos no top 13. Obviamente que é um grande reconhecimento daquilo que é o trabalho que nós fazemos nesta área do employer branding, mas também é uma responsabilidade, porque é o facto de queremos manter o que fazemos de bem e melhorar a vivência dos nossos trabalhadores, tanto ao nível de benefícios, de condições, mas também de tornar a marca forte para ser atrativa no mercado de trabalho e quem procura uma nova oportunidade de profissional. Nós fizemos recentemente 106 anos de história, portanto, isso é um marco. Nós tentamos sempre fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa. Privilegiamos muito uma relação direta com os trabalhadores, uma comunicação aberta, tornar a sua casa, permitindo que exista aqui um desenvolvimento não só técnico, mas também em termos pessoais, de desenvolvimento pessoal e de carreira, com uma comunicação muito aberta e uma proximidade muito grande da direção executiva. Nós tentamos estar muito perto, tanto das pessoas que estão ativamente à procura de emprego, estamos muito perto da comunidade local e das escolas e universidades e também queremos e tentamos sempre trabalhar as pessoas que temos e mantê-las satisfeitas e motivadas na logma. Se nós não trabalhámos estes temas de employer branding e de retenção de pessoas, seria impossível nós sobrevivermos e conseguirmos ter as melhores pessoas a trabalhar connosco. Porque é isso que tentamos fazer todos os dias, com processos ágeis, com uma comunicação muito aberta e tentando fazer com que as pessoas queiram fazer carreira aqui na logma.